Banhada no Rio Paranapanema Banhada no Rio Paraná Sem saudade volta a beber Quem prova o gosto de liberdade Não há o que faça se esquecer Quem bebe da água de EP Sem saudade volta a beber Quem prova o gosto de liberdade Não há o que faça se esquecer 205 depois de Cristo Os nossos primórdios índios guaranis Faziam arte de rara beleza Através do tempo nos ensinou E o nosso povo ainda faz Arte e beleza de grande valor Por terras distantes me vi viajando Sorrindo e cantando às vezes pra vida Mas a morena flor de açucena Que chega da pena no meu coração Me espera sorrindo de braços abertos Alimentando nossa paixão Quem bebe da água de EP Sem saudade volta a beber Quem prova o gosto de liberdade Não há o que faça se esquecer Quem bebe da água de EP Sem saudade volta a beber Quem prova o gosto de liberdade Não há o que faça se esquecer